A Muita Crente Ele é uma serpente Que procura destruir Com o rebanho do Senhor Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Há muito crente Que só entra na igreja Para recriticar Do seu pobre irmão Mas vamos ver Ele tem a vida suja Nunca tirou um tempinho Para examinar as escrituras Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Oh, meus irmãos Vamos tomar cuidado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Pois no meio do trigo O joio foi encontrado Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Eleixará contra ti Mas não prevalecerão Passarão os céus e a terra Minhas palavras não vão te passar Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Eu sou o Senhor teu Deus Que te tomo pela tua mão direita E te digo, não temas Teus inimigos não prevalecerão Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele, mas ele fará 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 Era um dos que perseguia Este povo que anuncia A palavra do Senhor Mas um dia sobre ele Vem o clarão divino E ele não é existido Disseis-me aqui, meu Redentor Ele ia no caminho Já perto de Damasco Subitamente lhe cercou O resplendor de luz dos céus Ele disse, quem és tu, Senhor? Sou Jesus quem tu persegues Ele tremendo adorne tu Aos pés de Cristo se humilhou Aos pés de Cristo se humilhou Aos pés de Cristo se humilhou Perto de Jericó Aos pés de Cristo se humilhou 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 E logo o Mestre respondeu Que queres que eu te faça Que queres que eu te faça Mestre que eu veja Que eu veja a tua face Jesus a ele respondeu Pai tua fé te salvou E logo ele contemplou A face meiga de Jesus Jesus Filho de Davi Tens compaixão de mim Alguém contou que ele calasse Pois cada vez ele gritava mais alto Jesus Cristo está na frente Ele é quem nos guiará Ele é o nosso forte amigo Ele é quem nos guardará Vamos lutar em frente Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente Ele é o nosso salvador Jesus Cristo é o piloto É quem nos dirigirá Ele é quem nos guardará Ele é quem nos guardará Ele é quem nos guardará Vamos lutar em frente Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente Ele é o nosso salvador Meu amigo estás aflito Cristo quer te libertar Entrega a Ele Entrega a Ele a tua vida Ele pode te ajudar Vamos lutar em frente Cristo é o nosso protetor Ele é quem está na frente Ele é o nosso salvador Ele é quem nos guardar Ele vai sentir a Deus Ele é quem nos guardará Os olhos de Deus, como o raio está A contemplar os fiéis da terra Olha o interior e conheça os céus Jesus vem aí, não vai demorar O que será de ti, que não te preparar? Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Porque privilégio é conhecer a Deus E ter a certeza de morar nos céus Jesus vem aí, não vai demorar O que será de ti, que não te preparar? Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Jesus vem aí, não vai demorar Jesus vem aí, não vai demorar O que será de ti, que não te preparar? Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Vamos estar alerta ao sonda, trombeta breve soará Eu quero ficar contigo Fique comigo Meu Salvador Eu sei Não estou sozinha Cristo é comigo Por onde eu for Fique Sempre comigo Em meio às lutas Confio em ti Fique Sempre comigo Em meio às lutas Confio em ti Embora Haja espinhos Em meus caminhos Pra me ferir Seguirem Seguirem Confio em ti Confio em ti Fique Sempre comigo Em meio às lutas Confio em ti 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 Certamente Que a bondade Misericórdia 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 O Senhor O Senhor O Senhor Enquanto Podes achar O Senhor É bom E pronto A perdoar Misericórdia O Senhor O Senhor É minha força É minha força É o meu cântico Em sua casa Misericórdia O Senhor O Senhor É bom E pronto A perdoar O Senhor É bom E pronto A perdoar O Senhor É bom E pronto A perdoar Misericórdia Música Tenha mais fé, tenha mais fé Para chegar aonde tu queres ir Ter fé é viver, crendo em Deus Sem ter fé é impossível agradar a Deus Um certo dia, Jesus passando A multidão oprimia Uma mulher se aproximou Era doente há doze anos Ela chegou perto de Jesus Sua fé foi tão grande Que ela nele tocou Ela ficou curada E se alegrou E no mesmo instante O Senhor assim falou Mas quem me tocou? Pedro com seus companheiros disse Mestre, a multidão te apertam e te oprimem E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu Alguém me tocou Porque senti que de mim saiu virtude Música Tenha mais fé, tenha mais fé Para chegar aonde tu queres Ter fé é viver, crendo em Deus Sem ter fé é impossível agradar a Deus Tenha mais fé 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 Socorro nas tribulações Quando estamos em perigo Ele vem estender as suas fortes mãos Se passares pelo fogo Não te queimarás Se passares pelas águas Nada acontecerá Música Ouve, Senhor, minha voz Quando estou a te clamar Na história de aflição Quero estar contigo Oh, vem me ajudar Se passares pelo fogo Não te queimarás Se passares pelas águas Nada acontecerá Nada acontecerá Nada acontecerá Irmãos Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Seguimos juntamente Unidos cantando Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Música Música Sabemos que um dia Cristo virá Aparecerá Preparar Preparar Preparemos nossa vida Para Cristo encontrar Seguimos juntamente Unidos cantando Música Brevemente Cristo nas nuvens Aparecerá Aparecerá Seguimos juntamente Unidos cantando Seguimos juntamente Unidos cantando Mediço Música 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 Papai, querido pai Só Deus te recompensará Por tudo que por mim fizeste Quantas vezes por mim te passaste Só que por mim derramaste Tanto me fudo de ti Sou ingrata, nada tenho a tirar O Senhor te recompensará Papai, querido pai Só Deus 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 te recompensará